Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de Roblox E hoje, nós estamos num servidor chamado Midnight Race em Tóquio É isso mesmo, parece ser bem bacana, meu amigo Fuzete tá aqui comigo O Hokage também tá entrando, mano, um salve aí, rapaziada Opa! Opa, tudo bom, mano, o jogo parece ser muito maneiro Vocês sabem que o Roblox é muito simples, né? É só você baixar no celular, ou baixar no tablet, ou baixar no PC, ou baixar no videogame Onde é que você quiser que você joga aqui, né? Então, é muito tranquilo Aí você clica aqui em jogar, eu vou na primeira City, cidade de Tóquio, viu? Entra aí, gente, entra aí na cidade de Tóquio City Não fui pra Highway, não Ó, vamos carregar Já carreguei, se liga só no carecão mais lindo Brasil, coisa linda Tô bonitão Aqui é a área de spawn Aqui tem um lugar de personalizar Aqui tem o carro pra vender ou comprar o carro, né? Olha lá pra você ver Olha, você tirou a manopla? Ah, não Ó, tá aqui A manopla meio que tá aqui segurando o braço invisível Hã? O meu golfeira Hã? Você já comprou um gol, filho? Ó, rapaz, se dá pra dar o rolê, leva eu lá Leva eu lá na... Leva eu lá na... Fala Leva eu lá na concessionária pra comprar o meu Quando comprei ainda não... Aí nós bate o raio Bora lá Eu acho bacana que o dinheiro aqui é em... E embe, é embe, que 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 é embe, né? Vamos pegar o seu carro no LX É fácil, não, qualquer dinheiro lá é... é muita grana, né? Ó, temos aqui... Olha, tem um Mustang Olha, rapaz Dá pra comprar um Mustangueira Dá pra comprar um Mustangueira, hein? Ó, deixa eu ver aqui Fox É uma Fox É uma Fox, bonitão Nikuma é Nissan, né? Caramba, as marcas é tudo... Nossa, dá pra comprar um GTECO, mano É que eles não podem deixar a marca real, senão dá merda pra eles É, senão dá ruim Mas é aqui, ó Nikuma Que é Nissan Lotus Bentley, é isso? Será? É um Bentley É Lotus Isso aqui é o quê? Bentley Tem carro aqui, hein, velho É um... Não, é Royce Royce É uma Bentley, isso Sei lá Ó, DMW DMW Deixa eu ver se tem uma BMW igual a minha aqui Eita, tá Tem uma... Tem a M3 aqui, rapaz Que ela tá 5 e pouco Tem uma Mercedes que é igual que a gente teve uma vez no meu pai dele Não é? Ó Eita, mano São uns caras igual um monstro, hein? Isso aqui deve ser... Isso aqui deve ser Ferrari, ó Certeza Isso aqui deve ser Ferrari Ó, eu nem sei que carro é esse daqui 9 mil essas ferras Cê tá doido Mano Eu já sei por que que eu vou Eu vou de Geteco Vou de Geteco Opa, tem um Ômega aqui, é isso? Pera aí Ó, tem um Ômega aqui, velho O Lotus, Carton Sabe qual que é? O 7 e 4 Tem o Lotus, é o Lotus, é o Opel lá Tem um Carlo Opel Tem? Ó, eu vou de Geteco Vou de Geteco Vou pra o Geteco Beleza Tá azul da cor que eu queria Beleza, vamos sair Saí, agora Como é que eu faço pra pegar meu veículo Começar a ganhar dinheiro? Ó, Tóquio De noite Nossa, se liga no Z desse mano aqui Cê tá maluco, senhor Ó Eu tô de Civic Cê tá de Civic? Ah, eu sei que é esse Civic aqui Uhum Fala no meu carro Ah, aí, mano Se liga É o Brian, pai Deixa eu entrar Deixa eu ver se anda tudo isso aqui mesmo Pai, meu carro não tá ligando não, viado Meu carro tá com... Eu comprei ele sem gasolina Tenho quase certeza Ele veio com defeito Veio com defeito Uai, não tá virando nem pro lado nem pro outro, mano O carro Ah, que saca Vai não Mano, meu carro tá... Tá... Beosado Garage Pera aí Aí Ó, dá pra me personalizar Hum, body kit Não tenho body kit Legal Não há nada aqui Compre novos body kits na loja ao redor do Japão É, eu tenho que comprar, ó, body kit Nossa, mano Tem como fazer altas paradas nesse jogo aqui, mano Swap Olha Tem como fazer um swap e sair Não tá funcionando o meu carro Maneirão, Microsoft Swap atualista de carro Hã? Swap atualista de carro É, pronto O carro saiu Deixa eu colocar ele de novo aqui pra ver se ele vai funcionar Agora que não funciona mesmo Dá pra até desligar e ligar a luz aqui do carro Pô, mó da hora Por que que o meu tá fora de aro desligado? Aí Caiu Passageiro não Não quero ser passageiro não Aqui é VTEC Vai girar oito bem pouco Isso aqui é quase nove, ó Uai, mano Eu tô conseguindo entrar só como passageiro no meu carro Do outro lado é carro japonês Ae, deu certo Vem então O meu tá manualzinho O seu tá manualzinho? É, fi 100km por hora aqui, tá? Caramba, mano Que jogo da hora, véi Aí eu passando o civiqueira Aí eu passando o civiqueira É, vai acabar a pista Direita, direita Nossa senhora Mano, que jogo bem feito, véi Imagina os caras fazerem isso aí aqui no BR, mano Corridinha, peraí, peraí Aqui tem uma corridinha Você vai, você acha que você ganha do meu Geteco? Eu acho que você não ganha, não Vamo lá Join Tô join, já Deixa eu dar join também Deixa eu dar join Deu? Quando eu não passava do meio fio, tá igual a Hermigade Uai Deixa eu dar join Aqui Aí, dei join Ah, deixa eu dar hold for start Aí Boat start Bora Ah, agora eu quero ver Eita Sumiu os carros Ah não, bora Preparado? Celerei Eita Se liga no GTR Que indo embora Ah, moleque doido Pega Pega então Vai sair do seu carro Vai sair do seu carro pra fazer o que? Calma aí Ahn, não aguentou perder Olha, gente Não aguentou perder Olha Pera aí Pera aí Pera aí Aí você vai bater um racha com o GTEC de novo Se você quiser, né? Então venha Venha que eu vou Eu tô lá já Vou tá lá na pista Lá de perto Eita Eita Os caras Tomando de silva aqui Tomando de silva aqui Tomando de silva Ah, eu quero entrar nessa parada também Filho Aí Ei, os caras tá tudo junto aqui já, mano Uai Uai Dei join aqui, você já deu? Dei join também Vamos ver se tem mais alguém que vai vir Tem não? Bora então Bora pro Pokébran Nossa, o cara saiu ali embrazado, hein? Eita, mano Meu carro tá bugado Aí não vale, velho Acho que vai spawnar normal Ih Tchau pra você Ah, tchau pra mim Aí Não tem como não Meu carro tá bacaiado aqui, velho Tchau pra você Mano, perdi, velho Muito manco Vamos lá Vou postar de novo Vou entrar aqui de novo Vai relaxar No final da reta eu peguei 240 Você não me alcançava Ah, alcançava não? Ah, eu sinto muito, mas Skyline pode ser bom Mas BM é BM BM é BM, né? Eu nem vi que você tava de BM, mano Pra mim você tava com outro carro BM3 GTR Vixi, ó Chegou uns caras aí agora Ó, vai Chama esses caras já, ué Vai com eles já, ué É, eu vou com eles Vou com eles Vamos ver Tem um Silver e um Honda NSX aqui Ah, coitadinho Vamos ver se vai dar certo Tá faltando um da OK Bora Ah, pena que é só três players Senão ia junto Ah lá, mano Meu carro bugou de novo Ah não Dá zero pra esse jogo Aí, desbugou Não Ah, véi Curti não Poxa O jogo era maneirão Mas tá na beta, né, mano O jogo tá na beta A gente percebe que o jogo tá na beta É Mas tá muito gostoso de brincar, tá ligado, rapaziada? Então, mano Deixa seu joinha aí O que vocês acharam do vídeo Não se esquece de deixar bastante joinha, beleza? Pra gente tá continuando aí com a série de Roblox Que eu gostei demais das paradas que tem aqui E vocês, curtiram? É nóis Deixa o joinha Valeu